A CIDADE NO BRASIL Eu tava lá na torre mano Alguém me atirou lá na torre Vai lá em cima Vamos derrubar, vamos derrubar, vamos derrubar Todo mundo derruba, todo mundo derruba Com o Johnny, com o Johnny, rápido Acabou, acabou, acabou Dá um salve, dá um salve Let's go team O cara demorou mas caiu Cara, nem se ligou os patas É, é, ficou só olhando Aqui! Caralho! É outra gente Aí, boa, boa, boa Johnny Ah, tomei, tomei, tomei do L Ah, o arbusto mano Já tá miado o cara aqui, o azulzinho aqui Johnny já pegou, Johnny já pegou Esse aí Davi, não, o Davi tá tirando nele Boa, acabou, 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 salve o Jay Entrou na casa Onde é que ele tá entrando na casa Se tiver bomba ataca mano Tô com pouca bala Tem uma trepa aí Jay, é tu? É do Jay, é do Jay Ele vai tá embaixo da escada, certeza Beleza Olha aqui Deixa eliminar, deixa eliminar Tava embaixo da escada trouxa Óbvio né Ainda me, ainda me tirou escudo pra caralho Ah, de peito aberto Mas tem que correr, com o Johnny tem que correr Senão você mata o inimigo Lá não Cadê, cadê, cadê o rato, cadê o rato Sai pelo outro lado, atrás de você Johnny Acabou, acabou, acabou Acabou Não Essa trap é tua, porra? Que trap, velho? Tá morrendo a trap aí Tem uma trap aí, cuidado, pô Não viu não a trap aí, onde tu tava? Essa trap não é minha não, viu? Não precisa fazer nem nada velho, relaxa aí Davi Caralho Johnny, vai, vai transar a viada Que isso, velho? Monstro da Sniper? Ih, ele mora no Rio Grande do Sul, é? É gremista, é gremista, velho, certeza É a terra da Sniper no Rio Grande do Sul É a terra da Sniper no Rio Grande do Sul Gremista ou internacional, velho? É, é Vou pegar a boca da aérea do Rio Grande do Sul Eu não entendi a ligação É a terra da Sniper Fala Johnny, e aí, é gremista ou colorado? Quero ver ele responder, velho Tá pichado Tá conversando com um... Conversando com um mudo Tem um chudão aqui na casa que eu tô Azul, é grêmio, azul, é grêmio, azul é grêmio Azul é grêmio, bora Pode ser KX também Não, 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 não Tá ameaçando me explodir, é colorado, colorado Boa, boa Boa, enter na cabeça, enter na cabeça Isso aí O cara não fechou, é? Ó que rato, velho Caralho Caralho Caralho, o cara me fechou aqui Como é que esse cara não morreu? Quem é foi em cima de mim? Tem dois aí Muito fodido Não, não acredito Ah, bicho Calma, acho que falta um só Acabou Acabou, 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 acabou Nós temos que ferrar com esse cara, mano Matar esse cara logo Eu acho que ele tá em cima da árvore Tá não, tá não, tá não Fez muretinha Morreu, morreu, morreu Morreu, agora é só esses aí Tá roxando você, G Chimão constrói Johnny Precisamos de você Caiu, caiu, caiu Só um, só um, só um Não tem dois ainda Não, é um, o outro tá caído já Tem um, tem um de rocket Não, não, sou eu que tô de rocket Ah, é? O amigo dele caiu já Tomou dano, hein? Puta que pariu IET GG, GG A FURI venceu o jogo Tch, tch, tch Tch, tch Tch, tch 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 Tch